Música 2008 foi um ano muito produtivo nas ciências médicas. Você vai ver agora um balanço de todos os atendimentos realizados pela faculdade. Confira! A responsabilidade social está sempre presente como um dos maiores compromissos das ciências médicas. E isso acaba se revertendo em benefício para a comunidade, que tem à disposição um atendimento gratuito e de qualidade. Música Dona Cláudia, por exemplo, trouxe pela primeira vez a filha Ana Cristina para ser atendida por um dermatologista e saiu satisfeita com o atendimento. É bom, nota 10. Gostei. Só este ano foram cerca de 10 mil atendimentos, tanto nas clínicas escola e no complexo de responsabilidade social, como também nos eventos que a faculdade participou durante o ano. Música Com a Feira da Saúde em abril, a Ciências Médicas levou atendimentos em diversas especialidades para um shopping da cidade. Sempre deveria acontecer periodicamente para a população, não só aqui no shopping, mas na comunidade dos bairros, qualquer localidade da cidade. É muito importante, é um estímulo muito bom para os estudantes, né? É um local muito assim, é acessível para toda classe. Estou achando interessante, né? Descobrindo muita coisa, principalmente assim sobre a minha saúde, né? Nutrição, altura, peso, excelente. Na Operação Saúde da Polícia Federal, os alunos e professores da faculdade atenderam funcionários no seu local de trabalho. Todo ano deveria ter isso aqui. É ótimo para nós. Nós não temos tempo de procurar médico na rua, né? Então aqui seria ótimo. Prevenir determinados tipos de doenças, a importância do se tratar, do se curar, de bem se alimentar, né? De praticar exercícios físicos, porque trabalhando nisso você previne doença. E o ganho não é apenas de quem é atendido. Os alunos que participam dos atendimentos também têm nas mãos uma grande oportunidade. Só o fato de a gente ver o paciente pessoalmente ter um maior contato com um número maior de pacientes e ter uma maior frequência de prática, ajuda a gente a colocar os nossos conhecimentos em dia. Se cada um fizer a sua parte, nós teremos um país melhor. E é isso que nós estamos fazendo. Legenda Adriana Zanotto